Esses são os emotes que eu vou ensinar agora pra você usar na sua live, tanto na Twitch, quanto no YouTube ou no Facebook. Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Mios e quem sou? Meu, muito obrigado a toda a minha comunidade aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vou ensinar pra você como conseguir todos esses emotes que você pode usar tanto nas suas lives no YouTube, quanto na Twitch, quanto no Facebook, aonde você preferir. Esse que é um canal cheio de informações sobre o OBS Studio, o Prism Live Studio, que eu demonstrei que, aliás, vou até deixar aqui, ó, pra vocês conferirem esse vídeo, que é um dos vídeos que mais deu inscritos aqui pro meu canal, o melhor aplicativo pra fazer uma live no seu celular. Porém, se você quer ir de um passo adiante, né, e realmente fazer uma live profissional, assim como eu tenho feito lá na Twitch, aliás, vou deixar aqui na descrição do canal, o meu canal da Twitch, assim você pode ir lá e conferir, me seguir na Twitch. Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, se assiste o vídeo até o final, dê um like pra esse vídeo poder rodar mais e atingir mais pessoas que estejam querendo saber como fazer esse tipo de coisa. Bom, vou demonstrar agora a tela do meu computador. Vocês entraram no StreamElements.com O StreamElements você pode fazer tanto pra Twitch, quanto pro Facebook, quanto para o YouTube. Eu tenho em todos, porém, hoje eu utilizarei a Twitch, que é o canal que eu faço mais lives, né, eu faço algumas lives também no YouTube e no Facebook, mas o que eu mais uso é a Twitch. Então, eu vou entrar com esse aqui, vou tirar a minha foto daqui pra não atrapalhar a visualização da tela inteira. Se vocês perceberem, eu já estou logado, é só ver a minha foto, tá aqui, ó. Estou logado como Carlos Music & Soul, que é o mesmo nome do meu canal do YouTube, também na Twitch e no Instagram. Hoje, nós trabalharemos aqui no StreamTools. Então, você aperta aqui e põe My Overlays, Meus Overlays. Então, você entra no My Overlays e eu vou, eu tenho todos esses aqui, gente, ó. Todos esses estarão na descrição do canal. Eu vou começar com um em branco. Pronto, a hora que você aperta ali, naquele botão azul, aparece isso aqui. Se a sua resolução estiver em 1080, você deixa dessa maneira. No meu caso, como eu também faço lives para o Facebook, o Facebook só aceita 720p. Então, eu vou deixar em 720p, você terá que pôr a sua resolução para começar. Dá o Start. Se você quiser alterar esse nome aqui, aperta o Save, que você consegue alterar. Então, eu vou pôr assim, Capagene Test. Pronto, o nome aqui já está, Capagene Test. Agora, você tem duas formas de conseguir fazer isso. Você pode tanto apertar Add Widget, ou aqui nesse botãozinho de Mais. Eu vou apertar nesse botãozinho de Mais aqui. Dá na mesma, tá, gente? Porém, é melhor aqui, porque se você estiver em outra tela, você não vai achar isso aqui. Então, vamos nesse botãozinho de Mais. Vai em Alerts. E olha ele aqui, Capagene. Tá vendo? Show Emotes from Chat on your Stream. Esse é o grande lance, gente. Então, vamos lá. Primeiro lugar aqui, nós vamos no Emotes Explosions. Tá bom? Explosão de Emotes. Vamos aqui. Aqui tem 400 Emotes. Se ele vier muito, se vier com muitos Emotes, você diminui. Se não, pode travar na sua live, pode travar, porque ele deixa vir até mil Emotes. É muita coisa, gente. Então, vocês abaixem aqui, deixe 400, alguma coisa desse tipo, tá? No máximo, tá? Pode até ser menos aqui. Pronto. 300. Você pode escolher para seguidores, quem se inscrever no seu canal, para quem te mandar tips, gorjetas, né? Para quem, quando alguém passar, os Highs, Portcades, aqui, quando você quiser vender. Aliás, é uma coisa que eu falarei, que você tem como vender aqui, gente. Camisa. Eu já tenho algumas, eu vou demonstrar depois para você. E aqui, Select Emotes, né? Para selecionar os Emotes. No meu caso, eu tenho todos esses aqui, BTTV, né? Tenho o FFZ, Global Emotes. Então, realmente, eu tenho muitos Emotes. Esse aqui, eu já escolhi. Então, vamos nesses aqui. Submit. E para eu testar, se você quiser só para followers, você tira os outros. Tá bom? Eu vou deixar para todos. Então, se você quiser testar para ver como é que fica, você, por exemplo, followers, Olha como sai. São 400, não, 300 agora. Imagina mil. É muita coisa, gente. Então, você diminui isso aí. Uma outra coisa que você pode fazer, é diminuir o tamanho, né? Dos Emotes. Vamos ver como é que ficou agora. Olha, já melhorou. Esse Random, ele cada vez que vier alguma coisa, vem de uma forma. Vamos ver dos outros. Aqui, vocês podem... Olha, Explosão. Vamos ver como é que é Explosão. Olha só como é. Aí, vocês vêm aqui e escolhem o que vocês preferirem. Eu uso muito esse aqui, Bubbles. Vamos ver como é que fica. É assim, vem de baixo para cima. Tá bom, gente? Como se fossem bolhas, assim. Então, aí é para vocês escolherem, tá? Vamos deixar como Explosão aqui. Olha que legal. Agora, vamos salvar. Depois que a gente salvar, a gente vai copiar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse sinalzinho aqui. Copy, Overlay, URL. Porque a gente vai ter que pôr isso lá no nosso OBS. OBS, copiado. Vamos voltar para cá, para o nosso OBS. Vamos pôr isso aqui, nesta cena aqui, gente. Vocês estão vendo tudo. Então, eu vou pôr aqui. Browser. Tá vendo? Lembra que eu copiei, né? Browser. Eu vou pôr assim. Vamos ver. Capagenteste. Capagenteste. Teste. Esse é o nome. Porque eu já tenho... Olha quantos eu tenho aqui. Tenho todos esses aqui. Pronto. Eu copio. Lembra que a gente copiou? Agora eu vou colar aqui, nesse lugar. Pronto. Colei. E não se esqueçam de pôr... Do jeito que você escolheu lá no começo, né? É... 1280 por... 720. E dá um OK. Pronto. Já está copiado. Eu copiei aqui nesse teste. Então, vou... Essa é a cena que eu estou... Se eu voltar aqui, eu vou emular. Volto lá no meu... Olha só. Está saindo... O que está saindo lá, né? Aquele teste está saindo aqui, ó. Como se alguém tivesse se inscrito no meu canal. Então, vamos emular novamente. Follower. Tudo que estiver saindo aqui, vai sair lá também. Dá esse barulhinho. Valeu, gente. Nunca desista dos seus sonhos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.